Venho do lado, do lado azul Onde ainda não há cor E o tempo é uma praia vazia Vou baixinho À beira do teu corpo Venho sem manto De brilho puxado à pressa Troco a noite pelo dia E ali fico perdida Vou baixinho À beira do teu corpo Trago a espuma dos céus O som respirar das marés E o branco que acorda o dia Vou baixinho À beira do teu corpo Apenho a tarde desprevenida Ouço os suspiros do sol Que se agarra vermelho Às pontas do dia Vou baixinho À beira do teu corpo Vou baixinho À beira do teu corpo Vou baixinho À beira do teu corpo Perdoe a cabeça nas ruas Arrumo as portas do sol Arrumo as portas do sol Pego a cabeça nas nuvens E só parto E só parto E só parto Vou baixinho Vou baixinho À beira do teu corpo E só parto Agora Vou baixinho À beira do teu corpo Legenda Adriana Zanotto